Eu vou passar a palavra ao diretor de assuntos mundiais do Ministério da Cidade, Silvio Figueiredo, que foi quem coordenou a criação da MP 759 no Ministério da Cidade, numa comissão da qual o Grupo de Governança de Terra da Unicamp também fez parte. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a coordenação dos contatos desse seminário da Unicamp, que é o primeiro que a gente participa, mas sempre estou aqui discutindo um pouco e trazendo para os senhores a pouco do trabalho que o Governo Federal vem desenvolver. O Governo Federal teve uma preocupação muito grande, o presidente Temer, nosso ministro da cidade, o governo Araújo, em função das irregularidades, dos problemas de irregularização que existiam no país. Partindo disso, nós tivemos cuidado, primeiro, de montar um grupo de trabalho dentro do Ministério das Cidades, do qual eu contentei, e a intenção desse grupo foi reunir especialistas na área para que pudessem discutir, entender um pouco o que era a regularização em vigência no país, que era a lei 11907, ali que criou o programa Minha Casa Minha Vida, de julho de 2009, foi o primeiro diploma legal, instituído no país que tratou na regularização. Sem dúvida alguma, foi um grande avanço na época, uma legislação muito importante, mas ao longo dos anos, percebeu-se que existiam ainda uma série de traves que dificultavam os procedimentos de regularização. Isso, com a aplicação da lei, ao longo do tempo, a gente vai percebendo as dificuldades dos municípios, dos estados, e não vou nem esquecer, nós estamos aqui no Brasil, no país continental, os problemas que o agro, o pleno, que a Amazônia, a lei da altura, elas são totalmente diferentes do sul, sul e o oeste, e era um problema sério. A regularização não aconteceu. Para que os senhores tenham uma ideia, o primeiro trabalho de regularização iniciou-se aqui em São Paulo, em 2007, por causa que eu também coordenei, que foi um programa estadual, chamado Cidade Legal. Ele se iniciou em agosto de 2007, e em um ano e meio, nós regularizamos em São Paulo mais de 150 mil unidades. Hoje, eram 200 mil unidades, são números do Dr. Closelino, que representa o registro de imóveis, a poder dizer melhor, mas dessas, perto de 200 mil unidades, 20% desses imóveis somente conseguiram ser titulados. O restante não foi até hoje. Vejam, foram regularizados, levado a cartório, aberto as matrículas, indo ao desastre dos lotes, mas a população, o morador, o ocupante daquelas unidades, não conseguiu ser titulado. Agora, alguma coisa está errada. Então, partindo disso, é que começamos a desenvolver todo um estudo, muito preocupados, em tentar entender aonde está pegando, por que está pegando, por que a regularização está travada. Então, ouvimos o país inteiro, todas as regiões do país, e, dentro desse grupo de trabalho, fizemos uma minuta inicial, que era uma minuta extensa, em poucos artigos, que, a princípio, não sabíamos ainda bem se seria um projeto, bem, se seria uma medida provisória. no transcorrer desses trabalhos, entendemos que o mais correto, até pela urgência do tema, onde nós sabemos que o nosso país, que é o Brasil, tem hoje mais de 50% dos imóveis urbanos com algum tipo de irregularidade. Nós estamos falando em torno de 30 milhões de imóveis, ou 100 milhões de pessoas que estão vivendo imóveis com algum tipo de irregularidade. E essa irregularidade traz para essa população uma carência grande, a falta de equipamentos urbanos, comunitários, e aí vai. Então, é um tema que precisa ser enfrentado, até hoje. Nunca foi enfrentado, como deveria ser. Vejam, senhores, o Ministério das Cidades, em 2004, criou um programa chamado Papel Passado. Esse programa de 2004 até 2017, até 2016, teve um investimento total para o país inteiro de 100 milhões de reais. Pouco investimento, muito pouco, para que se pudesse fazer algum tipo de ação mais efetiva. E, mesmo assim, foram abertos de 84 convênios, repasse de dinheiro para os municípios. E esses repasses estão abertos até hoje porque os municípios não conseguiam caminhar com a regularização fundiária. O colega do Monte está aqui, que comanda a Cerval, Cerval, para quem não conhece, é a Secretaria Extraordinária de Regularização da Amazônia Legal, vinculado direto ao gabinete da Presidência da República, a Casa Civil. Ele sabe o trabalho que foi feito, o trabalho que a Cerval fez dentro da Amazônia Legal, isso ele vai explicar melhor, mas, mesmo assim, todo esse trabalho para chegar no final, na atipulação daqueles ocupantes para você poder regularizar a terra, encontraram uma dificuldade muito grande. Então, partindo disso tudo, o governo entendeu que seria mais importante tratar esse tema através de uma medida provisória. Por que medida provisória? Devido à urgência do tema e a medida provisória. O senhor sabe, uma vez ditada, ela é emprimigou, depois disso, vai ao Congresso Nacional, foram feitas audiências públicas do país inteiro, só dentro do Congresso, foram feitas seis audiências públicas, chamando todas as entidades de classe, associações interessadas para que discutissem esse tema, eu participei de todas elas, fora essas que foram feitas em Brasília, dentro do Congresso, foram feitas mais 15 ou 20 audiências públicas pelo país todo, procurando ouvir todas essas pessoas, trazendo contribuições para que, através das emendas parlamentares e através da discussão dentro do Senado, fosse feita as alterações necessárias, essa medida provisória, que passa a ser um PNV, PNV é um projeto de lei de conversão, esse projeto de lei foi aprovado pela Câmara, foi aprovado pelo Senado na semana passada e agora encontra-se com o Presidente da República para a sanção presidencial, que deve acontecer na semana que vem. então é uma, ele não se trata mais de uma só medida provisória, existe uma diferença muito grande do que está na medida provisória para esse projeto de lei de conversão, ele está muito mais completo, tivemos oportunidade com essas contribuições que vieram nas mais diversas regiões do país, nessas audiências públicas, aprimorar o texto. Esse trabalho foi feito há quatro anos, não foi um trabalho feito exclusivamente dentro do Ministério das Cidades, mas como eu mencionei, teve um novo grupo de trabalho, teve uma participação muito grande dos registradores, através dos nossos amigos, Floselino, e o Dr. Sérgio Jacomino, que está aqui na frente, que hoje preside o INDIB, que é o órgão que representa os registros de imóveis do país. então nós tivemos essa participação muito grande e conseguimos finalmente chegar nessa medida provisória. Ana, eu tenho, inclusive, uma apresentação que vai detalhar mais a medida provisória, para as ferramentas, mas eu acho que fica para a parte urbana, porque vou passar para os colegas aqui, porque tem tanto o Drummond quanto os outros colegas de mesa aqui do INDIB, e o Dr. Sérgio Jacomino, presidente do INDIB. Seja bem-vindo. Eu vou passar a palavra para o Everton Santos, o Inca, Bom dia a todos e a todas. Meu bom, me ajuda aí, meu senhor. Bom, primeiramente, eu queria, em nome do nosso presidente Leonardo, em nome do INCRA, cumprimentar meus colegas de mesa, os organizadores desse evento, os participantes, nossos colegas do INCRA, que estão presentes nesta importante discussão desde o início, dizer da importância e da satisfação do INCRA, de contribuir nessa discussão e participar efetivamente na elaboração dessa medida provisória, na condução e na discussão dos trabalhos durante sua construção desde agosto do ano de 2016, essa medida provisória tem sido debatida no âmbito da Casa Civil, coordenada pelo nosso ministro Padilha, com este objetivo de dar um tratamento a um que nós consideramos estratégico para o crescimento e desenvolvimento do país, que é a regularização fundiária. Pessoalmente, eu queria externar aqui a satisfação de estar nesse seleto grupo discutindo numa universidade renomada onde se produz conhecimento e nós pudermos, nesse momento em que estamos debruçados sobre a regulamentação da medida provisória, ter aqui esse ambiente para que a gente possa ainda mais debater e construir essa regulamentação de forma mais democrática possível. Bom, vamos tentar ser o mais breve dado o tempo que a gente tem disponível para que a gente possa também deixar a maior parte dele para o debate. Do ponto de vista do INCRA, a medida provisória visa atuar em quatro pontos estratégicos da reforma agrária. O primeiro seria a desburocratização dos processos de obtenção de terras. Nós avançamos em alguns dispositivos que permitem ao INCRA incrementar, melhorar os processos de obtenção de terra do ponto de vista quantitativo e qualitativo. Segundo, é a revisão da titulação dos lotes. Ela permite a regularização dos processos administrativos do INCRA, ela permite algumas melhorias do ponto de vista da realidade hoje para a regularização mundial. Terceiro, ela traz transparência e faz frente ao que foi apontado pelo Acordo 775 do Tribunal de Contas que bloqueou 50% das famílias atendidas pelo Programa de Reforma Agrária. Do ponto de vista legal, o Tribunal de Contas aponta falhas nos normativos e aponta ausência de amparo legal para alguns dos normativos que eram utilizados pela autarquia e que agora estão amparados pela lei, pela medida provisória e pela lei de conversão. Por fim, ele avança significativamente na possibilidade de regularização daqueles ocupantes irregulares que tenham e que detenham o perfil da Reforma Agrária que somam hoje aproximadamente 250 mil famílias ocupantes de lotes, ocupantes de áreas do INCRA sem o conhecimento da autarquia e que poderão ser regularizados nesse procedimento. iniciando pelo primeiro que seria desburocratização do processo de obtenção de terras a proposta altera alguns dispositivos do artigo 5º com previsão expressa para o acordo administrativo ainda no processo de desapropriação trazendo vantagens ao expropriado e trazendo celeridade ao processo judicial que pode chegar a 20, 30 anos de duração que não é interessante para nenhuma das partes. Traz também a previsão expressa da compra e venda em dinheiro com pagamento em dinheiro apenas para deixar isso bem claro o processo de aquisição hoje da propriedade ela já permite a compra e venda a negociação entre o proprietário e a autarquia no entanto no ato do pagamento esse pagamento é feito em TDA títulos da TIA no entanto para a autarquia a emissão desse TDA impacta diretamente o orçamento do exercício para em termos orçamentais e financeiros a compra e venda impacta diretamente aquele orçamento então não há justificativa para que seja emitido o TDA uma vez que pagando em dinheiro a gente consegue atuar no mercado de igual para legal comprando terras de melhor qualidade ganhando melhores preços permite ainda a possibilidade da autarquia ingressar em juízo em ações trabalhistas em ações de falências para a aquisição de áreas que vão à asta pública e que seria a arrematação judicial então vou me ater ao texto apenas trazendo referência e o parágrafo oitavo chamou a atenção que também permite o pagamento das ações que estão hoje tramitando que houver condenação que passa a ser não em TDA que impactaria diretamente no orçamento do exercício mas sim em precatórios conforme previsto na constituição isso desonera o orçamento anual da autarquia o que traz benefícios da gente poder ampliar a nossa aquisição de áreas de reforma agrária e também o parágrafo 9 que prevê que em caso de condenação complementar ou seja quando o INCRA avalia uma propriedade deposita em juízo o valor para a desapropriação pode ocorrer no futuro uma condenação em TDAs complementares e esses TDAs complementares ficam agora fixados com os juros fixados pela taxa aplicada à recomposição monetária e de ganho de capital do título da dívida agrária então não havia previsão isso gerava grandes discussões judiciais então são alguns avanços da área de obtenção que foram trazidos pela INCRA a revisão da titulação do ponto de vista para a facilitação da titulação dos DOTs que por um motivo foram reconcentrados ou desmembrados ao limite ao limite ao limite de 4 módulos fiscais já agora com a lei de conversão a MP trouxe dois módulos a lei de conversão que foi aprovada no Senado já traz 4 nessa alteração essas alterações previstas nos artigos 17, 18 18A e o 22 também com a criação do 22A com definições de prazo para consolidação do assentamento modificação do início da contagem do prazo de negociabilidade do lote na legislação anterior nós tínhamos 10 anos contados da data de emissão do título o que penalizava o assentado que estava lá 10, 20, 30 anos ocupando o lote e que ainda depois de emitido o título definitivo deveria esperar 10 anos para que a plena propriedade fosse dele a partir de agora esse prazo passa a contar do CC1 que é o nosso contrato de concessão de uso é o documento inicial o documento que o assentado recebe quando ele adentra pela primeira vez ao lote amplia também o rol das áreas passíveis da titulação de imediato definitivo que são os casos de desmembramentos e remembramentos e limita a 4 módulos fiscais então o texto está expresso nos artigos 17 em alguns parágrafos que a gente ia discutir em algum deles chama atenção para a CDRU que não há mais a necessidade da quitação a quitação dos créditos dos assentados não impede a titulação ou a CDRU no entanto vão poder ser lançados na dívida ativa bom aí são o resto dos dispositivos o artigo 18 também traz para o regulamento as condições para a emissão da CDRU que é o contrato de direito real de uso que não transfere a plena propriedade apenas o uso do solo vou pular aqui os dispositivos legais porque só tem mais 5 minutos um avanço diz respeito ao 22A que as benfeitorias reprodutivas elas agora podem reprodutivas ou não podem ser repassadas aos assentados aos beneficiários no meio de doação no meio de contratos de concessão ou cessão propriamente a reorganização do processo de seleção dos beneficiários é um outro avanço ela dá transparência ao processo que era questionado pelo ministério ou pelo tribunal de contas tem grandes avanços realmente ela apresenta o processo de seleção das famílias de forma publicizada impessoal garante o livre acesso de todos os possíveis beneficiários estabelece ordem de preferência ela na verdade altera o rol das ordens de preferência cria a lista de candidatos excedentes dá a ela uma vigência cria procedimentos e traz de forma clara e de forma legal a diferenciação entre os critérios de ingresso na reforma agrária e os critérios de permanência na reforma agrária havia-se uma confusão entre os requisitos para uma pessoa acessar o programa da reforma agrária ser um beneficiário da reforma agrária e depois que é acessado ele evolui no norte produz cresce fica rico é o nosso grande objetivo e havia aí um questionamento dessa essa condição ser incompatível em alguns casos com os critérios de ingresso então ele traz de forma clara essa diferenciação o caso do servidor público ou assentado que vira servidor público depois de ser assentado ou é vira servidor público enquanto na condição de acampado ou seja anterior ao ingresso na reforma agrária então estão dispostos no artigo 19 o artigo 19 traz isso bem detalhado traz a modificação da ordem de preferência cria ressalta e altera minimamente aí acrescentando per capita ao inciso sexto do artigo 20 na condição de não de não beneficiário bom por fim ele apresenta a regularização a BMP traz a regularização de lotes ocupados sem anuência do INCRA ela cria o artigo 18B na verdade ela deixa claro que é prioritário a previsão de verificação das condições para regularização o INCRA atuava basicamente notificando ou irregular para desocupar o lote agora a BMP traz primeiro a verificação se ele tem ou não as condições para ser regularizado caso não tenha ele aí sim é notificado e removido do lote e cria o artigo 26B que permite a regularização da situação ocupacional daquelas pessoas que ocupam sem o conhecimento do INCRA no mínimo a um ano contado da edição da MP ou seja 22 de dezembro do ano passado retroativamente com no mínimo dois anos de criação essa regularização se espera vai atingir cerca de 250 mil famílias hoje ocupantes de lotes da reforma agrária ela está disposta no artigo 26B que foi criado e por fim a regularização fora do assentamento expressa no artigo 40A ela amplia todos os dispositivos previstos na lei de regularização mundial da Amazônia Legal para o restante do país nas áreas do INCRA e algumas áreas da União que possam que estejam hoje ocupadas por pessoas que produzam que tem o perfil expresso nos dispositivos ela estabelece limites legais que hoje foram acrescidos para a ordem de 2.500 hectares da regularização estabelece os parâmetros estabelece os limites de pagamento dos valores estabelece definem a tabela de preços para a regularização e traz os dispositivos regulamentares para a sua implementação bom tentei passar de forma bem rápido e resumida para que a gente possa ter realmente o tempo necessário agradeço a todos coloco à disposição não apenas aqui mas no INCRA em Brasília para atender qualquer um a todos muito obrigado pela oportunidade muito grata Everton vamos agora passar a fala para o José Dumont que é superintendente de regularização fundiária da CEPFAL que é o programa Terra Legal sendo que a medida provisória também altera a lei 11.952 de 2009 bom dia a todos queria primeiro cumprimentar a todos da mesa agradecer o convite para participar aqui desse evento que é muito importante essa discussão sobre a gestão fundiária no Brasil agradecer aí a pessoa do professor Baixo pela participação aqui queria cumprimentar a todos do auditório bom a minha fala vai ser bem rápida eu trouxe aqui alguns pontos que foram objeto de alteração pela medida provisória 759 e também pelo projeto de conversão número 12 na apresentação que eu vou fazer eu vou abordar seis pontos que eu considero um dos mais relevantes que sofreram alteração da medida provisória 152 primeiro ponto trata dos conceitos que a gente tem utilizado para a recomendação fundiária o segundo trata dos requisitos que o beneficiário ou o imóvel tem que ter para ser regularizado terceiro ponto preço da alienação o quarto ponto é a questão das clausas exorotivas que durante os debates aí da medida provisória em que o projeto de conversão acabou gerando algumas distorções no sentido de que teriam acabado as condições exorotivas é importante a gente esclarecer isso o quinto ponto trata da renegociação de títulos antigos e por fim e não menos polêmico o novo instituto que é a venda direta de imóveis na Amazônia Legal bom com relação aos conceitos isso é uma alteração por meio do projeto de lei de conversão e que na verdade converge com aquilo que a gente já já vinha tratando no programa Terra Legal então aí foi mais realmente a necessidade que a gente viu que a gente comporou da necessidade de haver um ajuste dos conceitos que estão previstos lá na lei 1952 no artigo segundo então lá tem se não me engano 10 ou 11 conceitos que devem ser utilizados para aplicação da lei e a gente achou importante essa proposta de alteração no sentido principalmente com o que se refere à exploração direta deixar claro que quem pode ser regularizado é a pessoa que de fato gerencia o imóvel é aquela pessoa que detém realmente o comando do imóvel é importante também porque deixou claro por outro lado a questão da exploração indireta isso é uma situação que a gente durante a redução do programa percebeu em muitos casos que precisava ser ajustada exatamente para a gente evitar a realização de algumas situações indevidas por exemplo a situação de arrendamento existem terras da União hoje ocupadas que estão arrendadas para terceiros então da forma como agora é um conceito a gente pode acuar de forma mais firme e reverter esses imóveis ao patrimônio da União um outro conceito foi alterado se refere à cultura efetiva que é um requisito para a realização fundiária e o sentido aqui foi também a gente alugir outras alternativas de exploração que não só aquelas antes previstas então por exemplo turismo rural não estava previsto a gente tem casos de pedidos de regularização fundiária que foram inicialmente indeferidos porque a pessoa estava explorando um modo com aquele rural assim por que não regularizar uma área que tem turismo rural então a gente entendeu que seria razoável essa alteração bom aqui agora eu entro na parte de requisitos da regularização fundiária houve inicialmente na INPE 759 a proposta de manutenção da data exigida para a ocupação do requerente da organização fundiária que era dezembro de 2004 essa data foi alterada utilizando-se como referência a mesma data do código florestal então houve aí uma proposta que veio por meio do projeto de lei de convenção no sentido de harmonizar a data da regularização fundiária com a data utilizada para fins ambientais então a gente entendeu que isso era razoável e aqui eu queria fazer um parênteses para mostrar para vocês um gráfico que a gente tomou no nosso departamento de planejamento a gente tem hoje no programa terra legal mais de 100 mil requerimentos de regularização fundiária e em todos eles a gente tem informação qual é a data de ocupação dos imóveis e aí a gente vê de forma bem evidente que a grande maioria dos requerimentos de regularização fundiária que a gente tem se concentra em ocupações entre a década de 80 e 90 então queria só fazer esse parêntese que de fato a grande maioria das pessoas que ocupam a terra pública na Amazônia que tem requerimento de regularização fundiária são de fato ocupantes que estão lá apenas um outro requisito que foi alterado se refere a questão de regularização de servidores públicos na 1952 já era previsto essa possibilidade de regularizar servidores públicos mas existia uma limitação então para ser regularizado o servidor público ele tinha que se enquadrar na lei de agricultura familiar então houve isso é objeto da própria medida do provisório 759 de fazer esse ajuste de que a gente simplesmente não permitisse ou vedasse a regularização fundiária de servidores que estivessem ocupando o cargo em órgãos relacionados à questão fundiária então permaneceu essa predação de regularização fundiária de servidores que estão no micro na SPU e nos órgãos estaduais de tese o outro ponto também bastante polêmico que foi alterado em relação aos requisitos relacionado ao imóvel se refere ao limite de regularização então anteriormente a D11952 trouxe a possibilidade de regularização até 15 módulos fiscais não superiores a 1.500 hectares e agora no projeto de lei de conversão isso passou para 2.500 hectares aqui eu também queria abrir um outro parêntese para mostrar aqui uma informação para vocês esse gráfico aqui é o gráfico que a gente tem lá das parcelas georreferenciadas pelo programa terra legal já tem mais também de 100 mil parcelas georreferenciadas na Amazônia e esse gráfico aqui demonstra que 95% do nosso público de fato são pequenos produtores ou seja o impacto dessa alteração realmente não é tão significativo eu queria também lembrar que no processo de regularização fundiária existe uma consulta na Câmara Técnica de Destinação é um fórum que foi criado para poder debater a melhor destinação das terras públicas da Amazônia essa imagem queria até agradecer ao professor Trecani que está aqui sentiu que a gente cedeu para a gente poder utilizar todas as apresentações do programa terra legal a gente usa essa imagem que é bem interessante então compõe a Câmara Técnica de Destinação todos esses órgãos que estão listados aí ou seja se houver qualquer interesse público ou social isso é previamente manifestado então a gente não emite nenhum título nenhum título de representação fundiária sem que seja feita uma consulta prévia na Câmara Técnica de Destinação isso é uma condição prevista no decreto de regulamento na verdade existe lá no artigo 4 da lei dos 952 essa previsão e isso é operacionalizado por meio da Câmara Técnica de Destinação então aqui é só para tranquilizar que todo o processo de destinação da Amazônia passa por esse procedimento consultivo prévio bom o terceiro ponto trata o preço dos imóveis a serem regularizados aqui eu quis trazer todo o texto que está lá alterado no projeto de conversão não foi esse o texto inicial que a gente propôs na medida provisória e acabou sobrando uma alteração durante a tramitação no congresso isso anteriormente era regulamentado por uma portaria da Secretaria Extraordinária de Organização Fundiária então assim esse é um tema que sempre foi objeto de muita poder então de um lado os produtores pequenos e médios sempre reclamando de forma muito contundente com o valor que estava sendo cobrado por outro lado desde o início do programa está aqui também o doutor Marco Antônio a campanha do programa Valdez do Serviço a gente vem discutindo com o Ministério Público com o Tribunal de Contas esses órgãos questionando o valor que a União estava alienando os imóveis então assim sempre sempre existia essa disputa o preço que se cobra na regularização fundiária para uns é baixo para outros é considerado muito elevado e aí durante a elaboração da medida provisória a gente entendeu que isso tem que ser objeto de uma discussão no Congresso nenhum lugar melhor para se discutir isso do que no Congresso que representa os interesses de toda a população e aí durante essa discussão chegou-se para esse entendimento no sentido de cobrar entre 10% até 50% do valor mínimo da pauta de valores da carramboa parafisa de titulação e regularização fundiária elaborada pelo INCRE então isso ainda vai ser objeto de regulamento em decreto alguns detalhes de como vai ser a metodologia disso mas para nós que estamos executando uma política de regularização fundiária isso nos dá uma segurança muito grande um outro ponto que foi objeto de alteração se refere ao valor da concessão de direito real de uso a gente não trabalha só com a missão de título de domínio a gente também emite a concessão de direito real de uso por delegação a SPU nos delega essa competência e aí também está previsto agora em lei o percentual que deve ser cobrado na concessão de direito real de uso quarto ponto se refere às as clausas resolutivas como eu disse esse tema foi objeto de alguns alguns mal entendidos de que bom não existe mais causa resolutiva no programa que é legal isso nunca aconteceu nunca houve a proposta de extinguir completamente as clausas resolutivas então houve realmente um ajuste nas clausas no sentido de que a gente possa fazer um acompanhamento mais efetivo do cumprimento dos títulos é uma questão que a gente também já vem tratando há bastante tempo com o Ministério Público com o Tribunal de Montes da União a obrigatoriedade que nós temos de fazer esse acompanhamento permanente contínuo naquelas áreas que a gente titulou e aí eu não estou falando de dezenas ou centenas eu estou falando de milhares de imóveis na Amazônia que a gente tem que acompanhar o cumprimento das caixas resolutivas então as alterações que aconteceram foram no sentido de permitir que essa verificação em grande parte fosse feita de maneira remota utilizando o sensacionamento remoto o cruzamento de dados e outras ferramentas para a gente fazer esse acompanhamento eu queria dar destaque a questão da clausa resolutiva ambiental que foi a principal questão atacada que o programa terra legal teria acabado com a causa ambiental isso não é verdade então está aqui previsto no inciso 2º do artigo 15 o respeito à legislação ambiental em especial quanto ao cumprimento do suposto no capítulo 6 da lei 12.651 isso aqui é o carro então a gente está vinculando o cumprimento da condição resolutiva ao cadastro ambiental rural nada mais justo e aqui eu queria também trazer um outro um estudo me desculpe eu não coloquei a fonte mas se eu não me engano é um estudo feito pelo pelo IPAM pelo Universitário da TN que fez uma avaliação lá em relação aos aos registros do programa terra legal a influência disso no desmatamento e demonstra aí essa linha azul são os imóveis que não foram objeto de requerimento do programa legal e o que está em amarelo é o que foi objeto de requerimento então demonstra aí claramente que há uma tendência de redução do desmatamento nas áreas objeto de representação flutuária aqui o artigo 16 eu quis trazer isso em texto completo que está aí no projeto de conversão só para realmente ratificar que existe a exigência de cumprimento das causas exolutivas então isso efetivamente está lá previsto o regulamento que é o decreto que a gente vai ter que fazer aí para regulamentar novamente a lei 952 ele certamente trará aí quais são os termos que devem ser aferidos no processo o artigo 18 também só para reforçar a questão do cumprimento da condição exolutiva então quem não cumprir condição exolutiva está passivo de perder o tipo tá certo então está aí previsto foi um aperfeiçoamento isso foi uma demanda da nossa área jurídica da assessoria jurídica da secretaria especial que alterou o texto anteriormente previsto colocando que agora a resolução é de pleno direito então ela simplesmente é uma declaração a gente não precisa ir lá e constatar ela é simplesmente uma declaração um outro ponto que eu também mostrei o cartazinho ali para finalizar rapidamente a renegociação estava estava travada a renegociação a renegociação tinha previsto inicialmente essa possibilidade só apenas durante três anos que tinha vencido em fevereiro de 2012 agora a gente abre com mais cinco anos só que com com regras específicas para que isso possa ser feito lembrando também que na renegociação passa também por todo aquele processo consultivo na câmara técnica pedido de destinação para finalizar a venda direta uma nova possibilidade que foi trazida pela pedida provisória e alterada alguns termos no projeto de conversão aqui a gente tem primeiro que esclarecer uma coisa a venda direta vai ter as mesmas cláusulas e condições previstas para dispensa de licitação então como está aí no parafúnico ela vai ter que observar os termos lá dos artigos 15 e 16 que tratam das condições exorotivas então é uma venda direta mas ela também é resoluva e além disso também passa pelo processo consultivo na câmara técnica ou seja se houver interesse social não há possibilidade interesse público ou social não há possibilidade de utilizar esse instituto e a venda direta já está prevista em duas situações enquanto as ocupações forem posteriores a 22 de 2008 mas aí ele tem que comprovar a ocupação atual há mais de 5 anos até 22 de 2006 e a segunda hipótese é quando ele for proprietário de outro imóvel ele pode ser também contemplado com a venda direta limitando a somatória das áreas a 2.500 hectares e um outro detalhe que também é importante com relação à venda direta que diferentemente da dispensa de licitação que utiliza o valor mínimo da terra nua no caso da venda direta utiliza-se o valor máximo da terra nua ou seja é um preço bem mais elevado do que é utilizado na dispensa de licitação bom com isso concluo a minha apresentação mais uma vez queria agradecer e fico aqui à disposição para a gente continuar esse debate muito obrigada vou passar a palavra ao doutor Paulo Zimbino então chamou para falar o doutor Zimbino presidente do IRIBE sobre as alterações que esse projeto de lei do convertido em projeto de lei 12 de 2017 atualmente fez afetou diversas leis inclusive a lei de registros públicos a 6.015 da qual os comentários agora o doutor Sérgio já convida ele a fazer muito bom dia agradeço muitíssimo o convite professor Bax que está presente aqui hoje até imaginei que ia funcionar aqui na mesa como debatedor mas até porque sendo registrador na capital de São Paulo pouco eu tenho na área sobre minha responsabilidade poucas tarefas de organização fundiária mas o aspecto que eu já aproveito de ser já que a palavra não foi funcionada para abordar é que a luta provisória trouxe um aspecto muito importante uma inovação extraordinariamente importante diz respeito aos interesses dos profissionais que não pessoal que atua na área de cadastro pessoal que atua na área de avaliação do valor da terra não só para fins de assentamentos apropriação para fins de aquisição da terra pela administração pública enfim para execução de políticas públicas relacionadas com a gestão territorial a inovação que provavelmente o meu colega que vai apontar e aprofundar é a figura a criação da figura do ONM que é Operador Nacional do Registro além dos aspectos digamos assim técnicos operacionais dos aspectos relacionados com a modernização do sistema registral brasileiro que funciona exatamente como funcionava praticamente 100 anos com seus pesados livros com a sua forma narrativa de consagração dos direitos além do aspecto da modernização do suporte tecnológico que pode proporcionar uma migração e até mesmo uma mudança preparativa no tratamento da informação industrial o aspecto que eu gostaria de destacar aqui é que muito provavelmente o ONM vai possibilitar que se municie o registro de imóveis com informações que eu considero capitais e que no entanto a própria lei de registros públicos não consagrou como requisito formal obrigatório por exemplo todas as circunstâncias relacionadas com os aspectos econômicos das transações que o registro de imóveis acolhe não só o valor da transação propriamente dita mas das várias modalidades de imitações jurídicas que a propriedade sofre são várias não é? há limitações à propriedade há direitos reais limitados como sufruto servidão uso habitação uma série de direitos reais menores direitos que são uma expressão do próprio direito de propriedade e que tem conteúdo econômico isso tudo aliado ao fato de que no registro muitas vezes não se consagra o valor por exemplo atribuído à propriedade seja pelos órgãos públicos seja mesmo pelo valor penal que é consagrado no IPTU ou nos documentos fiscais do próprio mínimo esses valores não desempenham um papel importante na conjugação de dados do registro para efeito estatístico a razão pela qual nós estamos há muitos anos navegando sem uma base estatística que possa fundamentar de maneira adequada a gestão territorial então o ONR na medida em que vai proporcionar uma reestruturação do registro muito provavelmente será confrontado com a necessidade de criar campos próprios para completar a informação que é relevante que se relaciona se subordina aos aspectos essenciais dos direitos registrados e que serve para efeito de gestão territorial isso tudo a gente vai aprofundar um pouquinho melhor na parte da tarde quando a gente falar do relacionamento entre o registro de imóveis e o cadastro quais são os modelos que existem no mundo que permite essa interconexão e essa troca de dados mas por ora eu chamo a atenção de que esse operador nacional do registro imobiliário e eletrônico pode vir a ser um instrumento uma ferramenta importante sentida como necessária pelo mercado pela administração pública para melhorar a qualidade da informação registral porque nós trabalhamos sempre com o registro com o foco posto nos direitos propriamente dito e não nos aspectos relacionados com que são aspectos necessários relacionados com a comunidade esses direitos por exemplo como que a gente pode mensurar o impacto por exemplo da limitação da propriedade por aspectos ambientais por exemplo ou como é que nós podemos ter uma base de risco utilizar ferramentas de Big Data por exemplo para avaliar em que medida as propriedades hoje com a crise que a gente está vivendo sofrem um impacto depreciando o seu preço em função por exemplo das execuções que estão sendo levadas a cabo nas alienações fiduciárias no crédito e no governo de modo geral vocês percebem então que esses dados que embora relevantes eles não é que surgem naturalmente no registro por quê? porque a própria lei não nos reputou como essenciais na prática do próprio ato não é exatamente uma deficiência no registro talvez seja uma deficiência de adequação do registro com outras demandas de caráter econômico e social outro aspecto importante que eu gostaria de chamar a atenção nós fomos convidados pelo banco mundial vamos participar de um encontro agora em barcelona e eles nos enviaram um formulário que praticamente não tiveram as condições de responder por exemplo quantas mulheres adquiriram imóveis na última década não vou ajudar a revisão mundial esses dados estão no registro? estão esses dados figuram no próprio ato do registro? figuram entretanto por que é que o registro não pode dar uma informação fiável ou fiável quando requisitado? porque esses dados estão diluídos numa traxe que se consubstancia da forma narrativa do registro aquilo que nos cadastros a gente fala agora é a parte literal a descrição do imóvel a descrição dos hábitos e fatos que acedem ao registro estão todos lá esses dados? quantas mulheres? quantos portugueses? terrenos que estão situados na faixa de fronteira existem restrições para aquisição como todos sabem aquela legislação lá da época que trata da aquisição de imóveis rurais para estrangeiros agora está na ordem do dia aquisição de imóveis rurais para empresas para capital estrangeiro etc. quantos por exemplo chineses estão ocupando áreas no cerrado pia-oriente para pegar um exemplo de um aspecto sensível esses dados estão no registro alguns não porque nós sabemos que existe também a opacidade dominial que é muito mais um modelo de negócio do que propriamente um fenômeno relacionado ou com o custo ou mesmo com a burocracia do registro mas quem está controlando o teu não quero extrapolar aqui o teu é por exemplo quantos chineses estão comprando terras no interior da Bahia não é verdade? a conciliação desses dados com os dados do cadastro do dia o estado de São Paulo publicou uma reportagem interessantíssima dizendo que a área registrada veja bem claramente considerada os dados lançados com cadastro são registro mas não são registro jurídico propriamente ditos até porque em muitos casos o cadastro é meramente declaratório então o fenômeno do estado de São Paulo diz olha lá na Bahia há cidades em que o território é inferior aos imóveis registrados na verdade por falta de conhecimento técnico do próprio repórter ele deveria identificar claramente que se tratava de imóveis cadastrados não é? o OEMI vai permitir esta interconexão este relacionamento e tem que ser de mão por mão não é? de informações que o registro pode prover mas também que o registro pode receber nós tivemos uma experiência o professor Bastia deve se lembrar disso porque nós já estamos veteranos um pouco veteranos nessa vitória eu participei ativamente da construção do 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 decreto 4.4.2 4.4.2 que regulamentou a 10.267 que estabeleceu pela primeira vez no Brasil um mecanismo de interconexão entre o cadastro e o registro não havia antes há algumas experiências isoladas como São Paulo por exemplo nós temos um relacionamento com a ativização pública municipal em que enviamos para eles sempre receberem informações muito substanciosas em contrapartida mas nós transmitimos ao cadastro municipal dados que poderiam ser utilizados por exemplo na execução fiscal mas a tamanha a falta mas é tão sentida melhor dizendo a a falta de uma lei específica sobre cadastro sobre cadastro a lei geral sobre cadastro no Brasil que esses dados que são remetidos em meios eletrônicos para a administração pública municipal se perdem na mara funda burocrática que é a administração pública brasileira de tal de tal forma isso ocorre de maneira deletéria considerando os aspectos relacionados com dados mesmo que são essenciais para a comunidade das públicas que nós temos a utilização parcial desses dados por parte da administração pública e outra parte que desses dados necessitaria fica míngua porque não há dentro da própria administração são meios de possibilitar o acesso desses dados que nós proporcionamos então eu acredito que estamos na iminência de consagrar uma nova modalidade de relacionamento não só com a sociedade civil proveio de segurança jurídica nas transações mobiliárias entre particulares mas também estamos diante da possibilidade de estabelecer um novo marco legal no relacionamento com a administração pública federal eu falo esse tema na parte da tarde muito obrigado eu vou passar a palavra ao Dr. Glauselino oficial do Pirandias de Cartola de Imóveis em São Paulo que participou da comissão na parte urbana na edição da medida provisória do Rio muito obrigado muito bom dia aos senhores e senhoras estou honrado pela participação neste evento e saúdo o professor Bastian e Ana Paula e os demais que organizam organizado este evento e abre espaço para um diálogo tão importante professor entre os diversos partícipes que se esforçam com um tema tão importante para o nosso país para o nosso povo vendo o filme que vocês produziram eu parabenizo que é muito elucidativo eu me convenci porque desde que os estudos começaram a ser desenvolvidos em busca de uma minuta discutindo uma proposta de regularização fundiária urbana muitas vozes autorizadas e respeitáveis se levantaram dizendo que não se tratava de uma matéria urgente porém vendo ontem à noite o filme que vocês produziram eu me convenci assim interiormente da necessidade e da urgência de se encontrar uma forma de titulação dos ocupantes de áreas urbanas e por consequência também de áreas rurais para que pudessem ter paz para a produção para viver naquele lugar enfim o Silvio já apresentou um número eu vou tomar a liberdade de se tornar é mencionar nós tivemos na gestão do desembargador na linha e na Corte Regional da Justiça do Estado de São Paulo a edição de uma norma dirigida aos cartórios de registro de imóveis fixando regras mais claras e mais confortáveis para o procedimento da regularização fundiária e também flexibilizando a qualificação dos títulos e não apenas a qualificação mas flexibilizando e até por consequência a formação da cadeia sucessória de compromissários comandadores de lotes urbanos ou de outras unidades apartamentos a fim de se proceder a regularização fundiária e a titulação dos seus ocupantes quando eu me reporto aos senhores que houve uma flexibilidade da formação da cadeia sucessória eu estou dizendo que a norma permitiu que a partir de um documento que demonstrasse que houve o propósito da aquisição de um lote do loteador ou diretamente ou por meio de um corretor ou de um procurador enfim até mesmo um termo de reserva que o compromissário comprador firmou no plantão de vendas a partir desse documento mesmo sem testemunhas mesmo sem reconhecimento de firmas mesmo sendo uma simples xerox não autenticada pudesse considerar esse documento na formação da cadeia sucessória a fim de que o último ocupante tivesse o domínio desse imóvel em seu nome a partir desses documentos algo como uma transferência assinada pelos herdeiros do compromissário comprador primitivo que não fez o inventário ou arrolamento pudesse servir para a formação da cadeia sucessória então houve realmente uma flexibilidade tanto na qualificação como na formação da cadeia sucessória a partir do compromisso de compra e venda todavia nesse período foram regularizadas 207 mil e 61 unidades e dessas unidades apenas 27 mil 275 são números que eu consultei no início desse evento apenas 27 mil 275 foram registradas bom isso evidencia que mesmo se nós considerássemos os instrumentos que já estavam em vigor como instrumentos com uma determinada potência para o procedimento da regularização fundiária do núcleo da cleva no tocante à titulação nós tínhamos instrumentos frágeis e aqui de ser apontada a ideia de um novo instrumento para a titulação dos ocupantes com a força ou a potência da aquisição originária da propriedade paralela ao uso campeão e a desapropriação que é a legitimação fundiária inserida no ordenamento jurídico nacional como uma nova forma de aquisição originária do direito real da propriedade imobiliária superando assim obstáculos que a legitimação de posse encontrava notadamente no tocante a terras públicas já que não se trata de uso campeão e prescrição aquisitiva pelo exercício da posse mas de uma nova forma de aquisição imobiliária que em seu império o Estado estabeleceu dentro dessa mesma pegada nós apontamos também a conversão automática da legitimação fundiária em domínio porque até então havia necessidade de decaminido o prazo estabelecido para a prescrição aquisitiva a instância ou a providência de um requerimento por parte do legitimado solicitando ao registro a prática de um ato registral é convertendo a legitimação de posse em domínio o projeto a medida provisória e o projeto de lei de conversão já prevê que independentemente de pregue a provocação do beneficiário da legitimação de posse independente da prática de um assentamento na matrícula do imóvel de que houve afluência do prazo e foi estabelecida o status daquela propriedade e do seu titular como domínio a conversão ela ocorre por força da lei isso evidentemente é é fará com que todos os assentamentos registrais que são apenas como legitimação de posse por força da lei o apelégios eles passem a ter o status de domínio e também como forma originária de aquisição da propriedade imóvel inaugurando uma nova cadeia dominial purificada de qualquer defeito que porventura pudesse ser apontado com relação a situação pretérmita da propriedade eu faço então essa esse registro é para reflexão dos senhores e das senhoras e encerro a minha palavra colocando o método a via ao dispor neste evento ou em qualquer outra ocasião como foi anunciado eu sou titular do primeiro registro de moda de São Paulo e ali estou à disposição de todos os senhores e senhoras muito obrigado vou passar a palavra da Luiz Henrique Almeida da PNC bom dia a todas e a todos meu nome é Luiz Henrique de Almeida sou especialista em finanças da conservação da Nature Conservancy que é uma ONG que trabalha com a temática ambiental no Brasil já há bastante tempo bom primeiramente gostaria de agradecer ao professor do Bastion e ao grupo de governança de terras já é a terceira vez que eu participe desse evento então se preocupou outras duas vezes como expositor dessa vez tive a felicidade de ser convidado como parte integrante da mesa então agradeço bastante o esforço muito bom ver isso acontecendo dentro da universidade da qual eu faço parte também como aluno de mestrado aqui nesse grupo então fico bastante e o meu objetivo nesse momento com essa apresentação é apresentar um pouco na prática o que a gente tem que trabalhar com a parte de com sustentabilidade na Amazônia os casos que a gente tem que trabalhar principalmente com a pecuária na Amazônia e como a governança de terras tem interferido nesse sentido e colocar alguns questionamentos em relação a MP 759 bom aí eu vou falar um pouco do caso de São Félix do Xingu que é onde a gente tem um dos projetos mais significativos que é o projeto do Campo à Mesa que basicamente é um projeto no qual a gente trabalha junto com os produtores com os pecuaristas da região alguns pecuaristas da região e bom vou falar um pouco mais primeiro falando um pouquinho de São Félix do Xingu São Félix do Xingu é um município enorme em que as cidades de área territorial tem 84 mil quilômetros quadrados sempre 73% aproximadamente 73% desse território é de áreas de reserva tem uma população de 120 mil habitantes que dá uma densidade demográfica de 1.43 habitantes por quilômetro quadrado tem o maior rebanho do país que é de 2 milhões de 220 mil cabeças ou seja 26.3 cabeças por quilômetro quadrado 25 vezes quase é mais do que tem mais de cabeça de galámetro de pessoas 18 cabeças por habitante 18 vezes e um PIB de 1 bilhão e sendo que desse 1 bilhão 42,5% o valor adicionado para o produto vem da pecuária parece um produto adicionado então aí eu tenho algum histórico também coloquei alguns pontos históricos do marco no município com relação à questão da temática ambiental e da temática da governança de terra lá então coloquei em 1900 a gente teve a fundação do povoado em 1936 a elevação do distrito a elevação a um distrito no município de Altamira que na época eles chamavam Altamira em 1961 a criação do município em 1976 a inauguração da PA279 que foi um marco da ocupação territorial no local principalmente no aumento do processo de conflitos fundiários então a gente teve um aporte muito grande dos outros planos de colonização na região então um aumento muito grande da ocupação territorial dentro da região e também um aumento da atividade pecuária em 2006 após o assassinato em 2005 da Dorotstein a gente tem a criação da APA TRIU do Xingu que também foi o marco do movimento ambiental em 2008 a gente tem a chegada no TNC em São Félix do Xingu também a a SEMA do Pará e o IBAMA fixam os evitórios no município visto que aquela era uma região uma das principais regiões de desmatamento da Amazônia Legal em 2009 a gente tem o projeto Xingu Ambiente Sustentável que era um projeto financiado pelo consulado britânico pela embaixada britânica e que também foi o início de trazer a temática da agenda sustentável para o município depois a gente teve o pacto principal para a redução do desmatamento o programa municípios verdes em 2003 a criação da associação do Reboenho do Xingu que faz parte que trabalha com a gente diretamente no projeto da Blandesa que é o esse projeto que eu vou falar um pouquinho mais em 2016 em 2016 agora a gente tem o CFA chegando também trabalhando junto com a TNC a gente tem trabalhado como de caso na região para encontrar metodologias de financiamento mecanismos de financiamento modelos de negócio com os quais a gente possa trazer o nosso tempo de maior para a produção local então o que a TNC tem feito principalmente para a pecuária na verdade a TNC atua em duas fases não só para a pecuária mas também com a produção de agrofamilhar com a produção de cacau mas eu tenho que trabalhar mais com a pecuária então vou falar um pouquinho mais com a pecuária então a TNC tem assistido os produtores em boas práticas agropecuárias assistência técnica para a recompulsão de amaterpências agrolegais assistindo o processo de regularização por meio do CAR então o mapeamento do CAR em grande parte no município foi realizado pela TNC a capacitação na administração financeira das propriedades então fazendo capacitação financeira junto com os produtores na região e busca de oportunidades para financiamento e intensificação que é exatamente esse problema então a gente tem uma atividade pecuária de baixíssima produtividade e a gente tem trabalhado bastante para que a produtividade aumente e que de certa forma o pecuarista deixe de ter a visão tradicional paradigma tradicional desse peculador de terra e comece a pensar na propriedade na fazenda como algo do qual deveria estar retirando sua renda de forma mais eficiente então aqui só para a gente deixar claro esse trabalho que a gente tem feito com relação ao financiamento eu fiz um gráfico bem simples da busca de crédito para a intensificação da produção pecuária em 2013 e 2014 se não me engano a TNC fez um levantamento junto aos produtores e consultou que 93% dos produtores do seu férias apontou a ausência de título como principal barreira para a obtenção de financiamento então é o reflexo do problema desse marco institucional que acaba trazendo essa busca para a intensificação da produção e melhoria das condições produtivas dentro da propriedade do pecuarista então o produtor rural que tem interesse na regularização ambiental e intensificação pela propriedade solicita crédito ao plano de organização de investimento na fazenda e não consegue pela ausência do título como garantia para o financiamento então predomina uma pecuária de baixa produtividade e regularidades ambientais a TNC tem trabalhado no projeto tudo quanto à mesa em um primeiro momento a gente teve um aporte de dinheiro para que essa intensificação por esse inicialmente em áreas em áreas experimentais e a gente encontrou conseguiu atingir bons resultados então na média a gente tinha uma pecuária dentre os nossos produtores que a gente tinha média uma taxa de votação de 0.4 unidade animal por hectare e hoje a gente tem já nas áreas de trabalho uma evolução de 0 para 0.8 até 1.4 unidade animal por hectare que é uma evolução bastante interessante bastante importante só que ainda assim uma hora o dinheiro acaba e a gente precisa buscar a forma de financiar a continuidade desse projeto e a continuidade desse processo de melhoria da produtividade da região de 0.8 nisso a gente entra na questão da MP-759 que eu vou falar um pouco também agora até tiro um pouco a camisa de onda porque tradicionalmente a TNC trabalha muito mais diretamente com o setor privado então a TNC trabalha trazendo oportunidades da empilharia de sustentabilidade com o setor privado que é bastante interessante para mudanças de localização mas eu vou falar também como alguém que estuda a temática de desenvolvimento sustentável há 10 anos e que tem trabalhado com isso e que tem uma opinião bastante particular e eu acredito que a regularização fundiária é muito muito importante é um dos principais drivers do desmatamento a falta de regularização é um dos principais drivers de desmatamento na Amazônia e eu acredito que a melhoria na eficiência na forma como a regularização ocorre é de fato algo bastante importante e que tem que ser feito de alguma forma agora eu tenho três pontos que realmente que eu coloco a dúvida até e que me deixam um pouco receoso com relação ao processo dentro do 759 e alguns critérios dentro dela o primeiro é a velocidade na qual a discussão ocorreu que é bastante muito rápido de fato não houve ao meu ponto de vista poderia ter a vida mais discussão em cima disso a segunda são os critérios ambientais que estão ligados à regularização que também ao meu ponto de vista como estudante e alguém que trabalha com a questão ambiental também deixa algumas vacunas e a segunda é que tudo está ligado a um outro pacote de leis que como a lei de atribuição de terras para estrangeiros que vão no meu ponto de vista recrudecer esse processo de especulação mobiliária e que vai causar também que podem causar também um aumento no desmatamento então basicamente o processo que eu estou falando é esse então o pecuarista tradicional brasileiro ele é um especulador de terras ele está muito mais preocupado com a ele está muito mais preocupado com a a valorização tradicionalmente isso inclusive foi uma forma de ocupação do território brasileiro e por quê? porque o capital investido em terra traz um retorno maior da valorização da terra então quando eu estou falando de valorização da terra a gente fez entrevista com o produtor do Xingu e a gente tinha uma média um cara chegava lá em 97 ele pagava por um auqueiro um auqueiro paraense que são 4,8 hectares de terra ele pagava hoje o equivalente é uma rouba de boi uma rouba de carne que é 127 reais então por um auqueiro 5 hectares 127 reais hoje esse mesmo auqueiro então a gente está falando de 20 anos depois 30 anos depois esse mesmo auqueiro vale 30 mil reais então quando a gente está falando ele tem que aumentar a produtividade não existe esse é um conjunto de oportunidade gigantesco porque ele já entra o capital investido em terra ele traz um retorno muito maior do que a recente operacional conectar que ele pode ter portanto o estímulo que ocorre naturalmente é para a expansão da terra e não para o aumento da produtividade que é o que a TNC está tentando fazer lá melhorar como o aumento do futuro trazer o produtor essa questão de como a melhoria da produtividade é de fato o que ele deveria estar fazendo porque ele é um pecuarista e com isso a chance de expansão da abertura de novas áreas continua já que a renda é gerada em função do desmatamento tanto na transição a gente tem uma valorização anual valorização com o tempo na terra a gente tem a transição a valorização da transição na abertura da área então vamos dizer que a gente tem uma área lá a área floreçada tem um valor quando a gente desmata ela já tem uma valorização gigantesca e quando a gente coloca a agricultura a gente tem uma outra valorização então é um processo de valorização descontrolado e a minha pergunta é como que a MP759 vai interferir nessa questão da ginástica da circulação o que ela pode trazer para melhorar esse processo que é o principal processo o Dispo Driver de desmatamento na Amazônia essa é na verdade a grande questão para mim então obrigado pelo espaço agradeço a todos a gente sente o tempo ser tão curto que a gente quer fazer muito mais e a gente vai abrir agora a mesa para debates quem quiser fazer perguntas levante a mão por favor eu peço para alguém do grupo me ajudar com o microfone nós temos são 10h25 nós temos 20 minutos para debate em original de São Paulo ontem um debate que a mesa estava desequilibrada na questão de gênero hoje a mesa está desequilibrada na questão da análise da provisória porque nós vimos aí órgãos governamentais vários institucionais e nós não vimos representantes de movimentos sociais daqueles que vão ser atingidos pelos impactos dessa medida provisória bem eu faço parte do sindicato dos federais agrários e eu quero te denunciar que os servidores do INCRA não foram em nenhum momento ouvidos na formulação dessa medida provisória eu participei de uma audiência curta em São Paulo da CEDES da Tia de São Paulo me parece que o Romeu Juca o senador que coordenou essa comissão lista não fez uma audiência em São Paulo porque eu não comprei a notícia mas uma resolução que muda 22 leis 141 páginas muda o estatuto das cidades que foi discutido amplamente pela sociedade brasileira lógico quem faz tem que ser melhorado que interfere em provimentos de quantos 20 estados eu lembro no segundo seminário que foi falado dos avanços dos provimentos que nós tínhamos de regulação urbana estava aqui eu em Matéia estava alguns palestrantes aqui que nós falamos não nos últimos anos houve conduções na questão de regulação urbana em diminuir os conflitos sem teto vou falar um pouquinho do INCRA da reforma agrária na minha avaliação mais fina provisória é a extinção dos assentamentos por um motivo vamos pegar a Amazônia qual o valor da planilha básica de circulação para a Amazônia fica a pergunta para confirmar pelo palestrante vai de 470 reais sanitário a mil e presentes correto? mais ou menos como é os valores da planilha básica e são 10% desses valores que são os valores para a circulação 10% então seria de 40 reais se não estarem a 130 então é um atributo da sociedade brasileira que está sendo entregue para milheiros de uma forma sem discussão por um congresso imerso em corrupção então gente é revoltante mais uma vez é revoltante que está sendo feito isso e a gente não está tendo reação ninguém vê então eu acho que nós temos que ver que uma lei que mexe com uma questão tão grave que é a governança grave do nosso país ela tem que ser discutida com a sociedade de verdade se a gente não é pouca coisa de ser mudada não e não foi discutida vou dar o exemplo de São Paulo um assentamento aqui na Araraquara acende por uns quilômetros aqui em Campinas o que acontece os lotes lá valem 30 mil reais de hectare nesse mercado sabe por quanto essa vida provisória prevê a regularização alienação eu estou chamando privatização agora eles chamam de alienação legalização da trilagem eles chamam agora de alienação regularização fundiária me falou agora nomes bonitos para mim é você está tomando patrimônio do povo brasileiro sem discutir o povo brasileiro quanto vai ser em Araraquara 8 mil reais de hectare em Araraquara paga 30% 2 mil e 400 reais de hectare numa crise como nós estamos com a dificuldade que o assentado tem com essa dificuldade que nós temos desse governo do governo anterior do governo anterior dele do outro do outro da terreno ele paga 2 mil e 400 reais de hectare e no mercado mais de 30 o que ele vai fazer vai vender o lote vai vender o lote então eu queria que nesse momento a gente tivesse o pessoal do MST do MNST de todos os movimentos sociais que estão brigando para democratizar esse país de verdade a riqueza não nós temos uma minoria de grileiros tomando patrimônio público e nós infelizmente do INCRA somos obrigados a cumprir essas leis absurdas e sequer somos chamados a participar quando elas são modificadas muito obrigado aplausos 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 ao senhor que fez a interlocução mas eu queria só fazer uma pergunta eu não entendo dessa matéria é só uma pergunta para esclarecimento para entendimento essas pessoas que estão nesse assentamento que era da quara eles são grileiros ou foram colocados lá pelo INCRA pelo INCRA a faceta pelo INCRA de Chibá foi desatopiado pelo INCRA em 1990 tem 220 mil famílias e essas famílias tem sim o direito de ter um direito real de uso sobre o imóvel e ter uma segurança jurídica mas o que está sendo feito não é segurança jurídica então a questão seria ideológica porque se a pessoa ela está no campo decorrindo o prazo legal ela tem direito a propriedade no direito brasileiro olha existem várias formas de população algumas preservam a malha o estado brasileiro deixou dinheiro para vamos deixar todo mundo discutir vamos deixar vamos fazer um conjunto de perguntas depois a gente debate a gente já propôs lá no começo não sei se o pessoal da entrada falou por favor facas armas de fogo todos lá na portaria por favor quem mais sentiu a palavra penate eu também senti a palavra então podemos fazer uma rodada de umas cinco perguntas questões e depois a gente deixa discutir bom dia eu queria agradecer a exposição da mesa que a gente conseguiu esclarecer alguns pontos para nós mas eu teria uma dúvida mais não sei se é relacional eu penso que como não consegui pegar a última lei de conversar não tenho certeza se ela foi se manter ou não esse artigo talvez o próprio Leandro Mão ou o Arthur Santos alguém que possa me esclarecer tem na colher de diretoria provisória quando muda o artigo segundo na lei 8.629 lá no artigo 18 no parágrafo 14 me deixou uma dúvida primeira leitura eu gostei porque eu achei que era uma conclusão muito sobre as populações tradicionais da Amazônia mas também pode ter uma outra leitura negativa do artigo parágrafo diz lá o parágrafo para fins de libertação autógrafo coletivo a que se refere ou a parágrafo terceiro que diz na domínio se é lei ou etc nesse artigo não permite a titulação provisória ou definitiva à pessoa jurídica eu não entendi nesse artigo que como todos assentamentos seja eles com lotes ou coletivos se exige do grupo criação de associações aí quando você vai titular para regularizar seja de definitivo ou ser reiúdo você disse que não pode ser pessoa jurídica eu queria entender exatamente qual é a lógica desse parágrafo 14 do artigo 18 bom dia também saudades pelas exposições Marco Antônio Ministério Público Federal eu tenho alguns questionamentos o primeiro questionamento na linha do que foi colocado aqui é em relação das audiências públicas eu participei de uma audiência no Senado e só me engano outras pessoas que indagaram foram senadores presentes e deputados presentes e só me engano uma ou duas perguntas que vieram pelo chat então gostaria de saber exatamente qual debate foi esse que ocorreu porque a princípio pelo menos nunca participei desse debate não ocorreu segundo nós tivemos agora na segunda-feira com o presidente do ICMBio e ele relatou que ele atuaria pelo veto da MP 756 a 758 então gostaria de saber especificamente em relação ao INCRA se em relação aos juros compensatórios que foram incluídos no PLV qual a posição do INCRA uma vez que em todos os livros que os procuradores federais do INCRA já escreveram sobre o tema eles entendem que não cabe os compensatórios esse dispositivo foi incluído no PLV igualmente em relação ao INCRA se só me engano nos últimos dois anos não houve criação de assentamentos ou houve uma criação muito pequena de assentamentos então nós estamos falando de possibilidade de regularização de todos os assentamentos criados inclusive pelo INCRA nos últimos anos ou seja isso não é a demonstração que o INCRA não tem a mínima capacidade de gestão isso realmente eu não consigo entender como que o INCRA ele coloca um dispositivo que mostra que mesmo dos assentamentos que foram recentemente criados ele não tem capacidade de gerir e permite que ocupações regulares venham a ser regularizadas assentamentos que foram criados recentemente e aí monopolizados debaixo obviamente em relação a terra legal pelos dados que foram apresentados que apontam que as ocupações elas são até 2000 qual é a lógica de permitir que ocupações realizadas até 2500 hectares em 2000 até 2011 elas sejam regularizadas e aí é importante também colocar isso enquanto que não foi colocado é o jeito que também fosse exposto que junto com a IPT759 tem uma portaria do INCRA que é a portaria normativa a 87 que reduziu de uma forma absurda os preços de terra apenas para ilustrar uma terra em Lugas do Louverde que pela planilha do próprio INCRA valia DTN máximo 25 mil reais passou a valer 2 mil reais e sobre esses 2 mil reais haverá desconto de 50% então uma propriedade 2.500 hectares em Lugas do Louverde vai poder ser regularizado por 1.500 reais então qual é a lógica especialmente se essa ocupação ocorrer em 2011 obrigado bom dia bom dia Girola Precânio Universidade Federal do Pará eu gostaria antes de tudo agradecer o Duomo que acho que conseguiste colocar os pontos ou alguns dos pontos mais importantes mas aí criam evidentemente algumas dúvidas a primeira de respeito à data eu não tinha entendido qual era a justificativa de passar de 2004 para 2008 que você colocou para ter harmonia como código florestal acontece que 2004 não tinha sido escondido à toa dezembro de 2004 foi a edição da portaria 10 que foi apresentada pelo governo da época como uma portaria que iria evitar a grilhagem portanto este pulo para 2008 não me convence muito e acho que 2004 seria uma data muito mais interessante logo de respeito à questão da inserção da possibilidade de pessoa jurídica ser titulada vamos lembrar que a Unida Provisória 458 não previa isso foi incluída pelo Congresso Nacional esta possibilidade evitada pelo presidente Lula e no tempo não vou justificar porque sou contra isso mas eu gostaria de saber o Temer vai evitar uma outra penúltima coisa diz respeito ao CAR e esta vinculação acho muito interessante esta proposta desde que seja resolvido um pequeno problema por aquilo que eu sei no estado do Pará onde eu trabalho não sei se no Brasil é a mesma coisa existe um descompasso frontal entre CAR e outras informações a base fundiária do CAR portanto será a mesma base fundiária do Tera Legal e onde isso não coincide vai fazer o que? por último várias vezes foi colocada a importância da Câmara Técnica eu acompanhei bastante de perto os trabalhos da Câmara Técnica e acho que era de fato um instrumento fundamental nessa discussão acontece que a Câmara Técnica está destinando Tera Pública que não é Tera da União como se a União fosse não se sabe quem Tera Pública é nossa de todos nós e nesse nós está a sociedade e a sociedade não sabe não participa não é ouvida na Câmara Técnica que mecanismos portanto poderão vir a ser incluídos pois não vamos esquecer que no decreto que regulamenta a lei que criou Tera Legal existia a participação efetiva e controle dos movimentos sociais que infelizmente se perdeu nos últimos sete anos obrigado Bom dia a todos e todas Sára Feitosa Sindicato Nacional dos Peritos Federais Agrários do Inca eu teria muita coisa para colocar em relação a MP mas acho que me sinto contemplado pela fala pelos questionamentos dos três anteriores eu vou me ater a aspectos meramente técnicos que tem a ver com o nosso trabalho de técnico no Inca primeiro deles o preço de Tera já foi abordado aqui mas o estabelecimento dos preços para a titulação de terra se deu de forma centralizada em Brasília do qual nós como peritos federais agrários que fazemos avaliações somos a referência talvez do país de se balizar o preço o melhor preço o preço mais justo nós fomos alijados nesse processo já se coloca uma deficiência disso eu mesmo fui até chamado por fazer parte da divisão para assinar a tal proposta como eu não fiz parte do trabalho me recusei logicamente a assinar a tal proposta porque não vejo coerência nisso porque entendo várias falhas do aspecto estatístico e tudo aquilo que quem se aprofunda na matéria já viu uma outra questão que pode parecer simples na questão técnica essa questão da área quando a gente trata da área regularizada sobretudo em uma região como a Amazônia tratar de quatro módulos fiscais considerando que o módulo fiscal varia de dois hectares municípios como Brasília por exemplo a 110 hectares nas regiões Amazônia 100, mais 100 ou seja estamos falando de uma área superior ao campo da Unicamp que eu fiz uma consulta aqui breve que talvez tem 350 hectares tem áreas lá lotes nós estamos tratando de lotes maior do que isso outro aspecto é o aspecto cadastral não batido pelo professor Trecani até pouco tempo atrás quando eu atuava na área cadastral do Inclados quase 9 mil assentamentos estou falando das áreas das terras públicas nós não tínhamos mais de 2 mil assentamentos sequer constantes no cadastro literal do Otavio quanto mais no cadastro georeferenciado com toda aquela precisão etc etc quem que garante que essas esses regularizáveis entre aspas não são as pessoas que estão provocando desmatamento lá nas flonas nas unidades de conservação tal qual foi nos demonstrado aqui ontem na apresentação do Imazon e concordo acho que para finalizar com a posição da última apresentação da velocidade dessa discussão da MP o qual também no nosso entendimento ela pode contribuir enormemente para esse processo especulativo e para o pioramento da questão ambiental que aqui foi mostrado um gráfico completamente diferente do gráfico que foi mostrado pelo Imazon obrigado gostaria de fazer algumas considerações que eu acho que são importantes uma das coisas que a gente sabe é que uma boa parte do que se destrói pelo meio ambiente e que causa problemas sociais é a falta de regulação falta de governança então assim para mim uma meta crucial é a gente conseguir o máximo possível avançar no sentido de regularizar a situação em vários momentos a própria 10267 ela foi melhor mais exatamente dos detalhes mas hoje ela é vital para o país porque ela que está criando o cadastro que nós temos também foi criada meio assim tudo bem tinha experiência anterior com as pessoas do INCRA o próprio senhor Jacomino então eu não sei se se a gente tiver clareza que a legislação pode ser boa o fato dela ser feita rápida para mim não é necessariamente um mal não ser discutido eu acho que realmente pode ser um problema maior mas eu acho que a gente tem que evitar de querer resolver todos os problemas a cada momento que a gente vai discutir uma nova regra uma nova lei nós não vamos resolver o problema da concentração de terras no país do fato dos grilheiros estarem atuando de que a especulação é um motor de ocupação desse país se ele foi isso nós não vamos mudar da noite para o dia mas nós também eu acho que temos que evitar de ficar sempre discutindo cem anos atrás a história porque foi errado papapapá teve no seminário do ano passado o professor aqui ele ficou impressionado mas vocês não passam isso aqui é um seminário de governança de terras ou de história econômica eu falei não é governança mas como assim vocês ficam o tempo inteiro falando do da lei de não sei quando do passado que foi assim ele falou vocês só vão caminhar no dia que vocês conseguirem estabelecer um piso nós vamos ter que passar uma régua nesse negócio de terra no país não vai ter jeito vai ser injusto vai muito porque o passado todo foi injusto mas nós temos que saber quem está onde para poder programar o futuro essa é a minha grande questão eu ajudei eu acho que tem problemas ali a gente está vindo mas eu acho que ela também tem avanço a gente tem que olhar eu acho que nessa perspectiva eu gostaria de complementar a consideração do professor Bastiano dizendo que os movimentos sociais foram sim tanto movimentos sociais urbanos como de natureza rural foram convidados para esse espaço a Unicamp a Unicamp e o grupo de governante de terra está sendo aberto não só para esse espaço eles são convidados também nós temos um comitê multipartes que engloba vários órgãos do governo a sociedade rural brasileira as portas estão abertas os convites são feitos e eles não vieram então os movimentos sociais são contemplados foram convidados e que fique o registro aqui porque a Unicamp é uma universidade o espaço aqui é aberto então nós fizemos o convite tanto no movimento social de natureza urbana como de natureza rural eu vou procurar abordar as questões aqui de uma forma geral então alguns temas que se repetiram nas falas de quem perguntou primeiro em relação a questão da discussão da medida do provisório especificamente em relação ao tema que trata do programa terra-legal a gente já vem discutindo propostas de alteração na lei já há bastante tempo então se existe um grupo que se chama grupo executivo interministerial que como o professor colocou há algum tempo não se reuniu mas ele tinha uma frequência vamos dizer periódico de reuniões que acontecia reuniões a cada três ou quatro meses então eu estou me lembro pelo menos desde 2013 desde 2013 ou 2014 se discutia já no ano de grupo executivo interministerial que tem todos os órgãos do governo federal que tratam da questão fundiária tem também representantes da sociedade civil que participam desse grupo e desde 2013 pelo menos três ou 14 que a gente vem discutindo algumas propostas de alteração e que não divergem muito do que foi proposto na medida provisória na parte do terra-legal então assim essa discussão do terra-legal ela não é nova ela realmente não é uma coisa nova concordo que há pontos de divergência principalmente nesses pontos mais poêmicos de preço da terra limite para a regularização fundiária mas é uma questão que a gente tem discutido já há bastante tempo outro ponto que também sempre é objeto de muito questionamento como eu falei na exposição está relacionado ao preço da terra como eu disse sempre vai haver um lado falando que está muito barato e o outro lado falando que está muito caro isso quem está lá exibitando a política acaba sendo penalizado então assim inclusive o Tribunal de Contas da União fez uma auditoria no programa terra-legal em 2014 e a conclusão que o tribunal chegou lá é que deveria ser revogada a portaria que trata dos preços da terra uma portaria da sedentaria de organização fundiária e que fosse revisto os preços que são ali praticáveis e aí a gente sempre tem definido o seguinte até o módulo fiscal a gente está tratando de gratuidade então a gente está falando do programa terra-legal na Amazônia a gente está falando que em regra de mais ou menos 76 hectares a legislação previu lá no seu artigo 11 a gratuidade então não faz muito sentido você ter situações de ocupação com dimensões parecidas com valores muito divergentes o que eu estou dizendo por que você dá uma área com 76 hectares e coloca um valor alto com uma área de 80 hectares por exemplo um vizinho então a ideia é mais ou menos essa você ter uma curva linear ascendente que inicialmente foi proposta para ela chegar até 80% do valor mínimo da terra-mura e com a alteração desse projeto de conversão esse limite vai ficar em 50% e outro fator que a gente tem que considerar está relacionado com a capacidade de pagamento desses valores a gente está reconhecendo o direito eu concordo que há situações de crimeiros efetivamente mas acho que a gente também não pode generalizar a imensa maioria das pessoas que estão ocupando o terra-mura na Amazônia na minha avaliação não se encaixa nesse perfil que se taxa de crimeiro então a gente está reconhecendo o direito de pessoas que estão ocupando essas áreas abertas e que também contribuíram para a valorização daquele imóvel e agora quando tem que pagar o preço por esse imóvel e aí um outro elemento que a gente traz algumas questões que a gente tem discutido internamente com a diretoria de obtenção de terra do INCRA está relacionado ao INCIA um imóvel hoje na Amazônia você só pode utilizar 20% desse imóvel quando você compara a área útil que você está cobrando desse imóvel para a Amazônia em alguns casos isso supera o valor que você teria aqui no centro-oeste ou no sul do país então de fato é um tema extremamente polêmico mas enfim é o que está definido no meio e a gente vai ter que seguir isso o outro ponto que foi colocado aqui pelo professor Trecani está relacionado com a Câmara Técnica concordo que a Câmara Técnica precisa de alguns ajustes para ter uma melhor participação na sociedade a gente já tem discutido internamente de ter ferramentas para viabilizar isso então a gente usa hoje o CGEF como instrumento como ferramenta para que os órgãos participantes possam apontar quais são as áreas onde há o interesse a gente está discutindo lá internamente a possibilidade de abrir isso para a sociedade em geral ou seja quem está lá no campo quem está lá sofrendo com uma situação possa mandar uma informação para a Câmara Técnica de uma área da existência de uma comunidade tradicional de uma comunidade com a bola enfim a gente está estudando sim essa possibilidade esse meio de permitir uma maior participação da sociedade civil na Câmara Técnica o outro ponto é a questão da data de ocupação dezembro de 2004 também foi uma data que surgiu por conta da portaria 10 portaria ICA da MDA e essa data vinha sendo utilizada em várias legislações e assim eu inicialmente entendia que era razoável manter a data de dezembro de 2004 mas inclusive com a discussão com alguns outros procuradores do próprio Ministério Público Federal houve alguns entendimentos de que bom é razoável fazer essa harmonização entre a legislação ambiental e agrária e aí veio essa proposta lá do Congresso e a gente entendeu que era razoável concordar com isso o último ponto que aí eu acho que é realmente uma questão de esclarecimento de um equivo de interpretação que eu acho que está havendo que seria possível regularização de pessoa jurídica isso não é possível continua verdade não existe a possibilidade de fazer regularização de pessoa jurídica é só pessoa física o que o que foi alterado no conceito de exploração direta pode haver ela pode ser provável por meio da utilização da mão de obra fornecida por uma pessoa jurídica é simplesmente isso não há possibilidade de você regularizar um sentimento com o CNPJ isso não foi em nenhum momento foi discutida essa possibilidade tá certo então eu dou um exemplo que eu falei do turismo rural então eventualmente está lá um hotel com o CNPJ mas você não vai regularizar a área em nome do hotel você vai regularizar a área em nome do dono da pessoa física que está ali explorando o imóvel tá eram essas as considerações que estão dispostas bom eu também vou tentar ser ainda mais breve ao mesmo tempo contemplar de forma geral as questões colocar primeiramente é é preciso que a gente tenha bem claro que existe no mínimo duas 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 situações duas definições do que seria a reforma agrária uma eu resumiria no sentido de que a reforma agrária terra reformada não volta para o privado essa é uma linha ideológica que se tem bastante claro bem defendida por uma porção significativa da sociedade tiramos do particular que não dá a função social propriedade dividimos para aqueles que não têm terra e essa terra fica de uma certa forma no patrimônio público sobre a gestão do privado mas ainda assim no patrimônio público que é o que eu acho que foi colocada aqui nesse momento mas existe também igualmente uma outra vertente que entende a reforma agrária com a destinação sim de uma terra que não foi dada a função social que vem para o patrimônio público para ser distribuída ao privado e depois de cumpridas as suas finalidades nesse processo retoma retorna para o privado que nós chamamos de produção de agricultores de agricultores familiares de médios agricultores então esse é um debate de duas vertentes que vão sempre estar em conflitos ideológicos eu discordo da da informação de que a MP visa acabar com os assentamentos do INCRA no entanto a gente precisa responder também algumas perguntas entender o que é a capacidade do INCRA de governança dos assentamentos o INCRA é uma instituição de mais de 45 anos 47 anos que tem hoje menos de 4 mil servidores já chegou a ter mais de 9 mil tinha aí pouco mais de mil e poucos assentamentos há 30 anos atrás hoje tem quase 10 mil assentamentos sobre sua gestão quase 1 milhão de famílios sobre sua gestão de fato é uma constatação não foi nenhuma pergunta que saiu é realmente uma constatação que o INCRA não tem condições operacionais de dar a gestão desses assentamentos justamente porque nós temos assentamentos com 40 anos sobre ainda a gestão do INCRA e assentamentos com 2 anos realmente não se consegue essa gestão o que precisamos nesse momento é exatamente isso de dar uma solução para esses mais de 250 mil ocupantes irregulares imagina o que seria para a administração pública nesse momento e eu digo que isso como foi colocado aqui pelo nosso colega é um acúmulo de várias gestões nós estamos aqui aplicando críticas a uma única administração mas um acúmulo de distanciamento da instituição dos assentamentos que hoje na realidade atual são mais de 250 mil famílias qual seria o custo operacional para se retirar pulverizadamente no território nacional em mais de 2.500 municípios cerca de 250 mil famílias que não detêm o perfil da reforma agrária aliás que estão ocupando irregular os lojas da reforma agrária mas que grande maioria deles detêm o perfil da reforma agrária seria o mesmo que retirar hoje para reassentá-los amanhã para que passem a cumprir a legislação o objetivo obviamente foi esse de dar essa regularização essa possibilidade o que diz respeito a CDRU e essa dúvida que diz respeito a possibilidade de ser emitida para a pessoa jurídica ela é vedada pela constituição então por isso o dispositivo trouxe claro que a CDRU só pode ser concedida a pessoa física porque havia e há vários questionamentos inclusive uma ação de constitucionalidade do próprio Ministério Público Federal que contesta a possibilidade de se emitir CDRU para a pessoa jurídica então deixou claro a legislação apenas para afastar essa possibilidade com mais clareza com relação aos juros compensatórios a procuradoria do INCA sempre defendeu realmente a inviabilidade no entanto diversas ações o INCA é vencido tendo em vista que quando condenado fica caracterizado que o proprietário realmente teve perda do seu poder de capitalizar do seu poder de desufruir do domínio da propriedade então o que se buscou nesse dispositivo foi estabelecer pelo menos os parâmetros para que essa compensação fosse aplicada e evitando condenações como o INCA tem sofrido onde o valor da propriedade em função da compensação dos juros compensatórios se eleva a patamares exorbitantes e praticamente impagáveis como o INCA tem sofrido hoje agora especificamente no ponto central acho que tentei simplificar aqui a resposta de todos os demais mas com relação ao PPR nós usamos entender um pouco do histórico deste índice que é aplicado no preço da terra primeiro resgatar que existia no passado uma PPR específica para titulação então nós não estamos aqui fazendo nada de novo existia no INCA duas PPRs uma para obtenção de terras e uma para titulação dos assentamentos do INCA isso sempre foi utilizado no entanto como a titulação ela deixou de ser uma premissa deixou de ser um serviço utilizado pela autarquia hoje nós temos um milhão de famílias apenas 110 mil aproximadamente são tituladas o restante não são tituladas cerca de 70% hoje nem tem o seu contrato de concessão de uso que é o primeiro documento que ele deveria ter quando entra no lote 70% nem esse documento tem ou seja não tem um único papel da autarquia para poder informar na sociedade que ele é uma sentada de forma agrária então essa PPR ela é resgatada a PPR da obtenção ela tem um objetivo claro que é subsidiar a autarquia na tomada de decisão para a aquisição de uma propriedade estabelecer ali um estudo de mercado objetivando a aquisição de uma propriedade que vai ser destinada para a reforma agrária e também balizar o preço para a desapropriação de uma propriedade que for expropriada do particular para fins da reforma agrária então esse é o objetivo da PPR quando se estabelece o objetivo para a titulação eu imagino e esse é o fundamento principal porque depois de 30 anos da criação de um assentamento nós avaliarmos a titulação com base no valor atual do mercado nós estaremos penalizando aquele agricultor que foi o responsável pelo desenvolvimento daquela região e que inclusive em função do trabalho dele que essa terra daquela região hoje vale o que vale este seria o papel da PPR atual em contraponto a isso a tabela de preço referencial que se criou na medida provisória ela parte de um parâmetro diferente e não é um parâmetro menos técnico nem menos claro e também não é um parâmetro tirado ao léu ela se baseia nos nas avaliações feitas para obtenção de terras pelo próprio INCRA ou seja hoje uma PPR ela é elaborada com base no valor de mercado da região eu busco as avaliações de mercado e alguns outros parâmetros quando um perito agrário do INCRA aqui tem alguns aqui que poderiam me ajudar a explicar isso melhor que eu não entendo tanto da outra área ele vai fazer uma avaliação de uma propriedade ele avalia todos os pontos daquela propriedade relevo solo qualidade mercado faz todo um estudo que leva inclusive 30, 60, 90 dias de estudo específico de uma propriedade de uma região todos os parâmetros são levados em consideração e aí se faz a aquisição então a nova PPR ela se baseia nesse valor nessa propriedade no histórico desse valor nos últimos 10 anos obviamente corrigido monetariamente com parâmetros do Tribunal Federal para as ações de desapropriação e é esse o parâmetro que é levado em consideração nessa planilha ou seja o agricultor que foi assentado numa propriedade há 20 anos atrás vai pagar pela terra ou base no parâmetro de avaliação de terras especificamente adquiridas para a reforma agrária então não vai ser aquela terra do fazendeiro que comprou a melhor do mundo vai ser numa terra no mesmo nível que a sua que foi assentada na reforma agrária que foi adquirida pelo índice da FIJ de reforma agrária agora o parâmetro que foi colocado entre 10 e 50% primeiro ele unifica para o assentado um direito que já é para a regularização fundiária que já é também dos assentados em áreas de terras públicas ou seja para o assentado que foi assentado em uma propriedade de terra pública um assentamento criado em uma terra pública até um módulo fiscal isso é 99% dos assentamentos do INC o Lodge tem até um módulo fiscal desculpa o módulo rural o módulo fiscal mesmo desculpa o módulo fiscal a terra é gratu a propriedade é gratuita o título vai ser gratuito isso já é lei já existia antes só que se ele tiver 1,1 ele estaria pagando a PPR pelo valor mínimo é que nós estabelecemos uma escala que vai ser definida no decreto e que vai fazer essa referência já o assentado que foi assentado em uma propriedade por desapropriação de um INC onde errou recursos públicos para a adição ele teria que pagar pela PPR mas ele é vizinho de um outro assentado que foi assentado em uma propriedade pública que recebeu o título gratuito então você tem um vizinho pagando uma PPR cheia e um vizinho recebendo gratuitamente a terra então a escala visa dar essa igualdade de tratamento aos assentados que grande maioria estão em áreas de menos de um módulo rural menos de um módulo fiscal estabelecido nos assentamentos do INC então essa é a lógica da PPR que está sendo adotada agora como planilha de preços para atividade titulação bom, acho que eram essas as considerações peço desculpa se eu deixei alguma coisa de fora mas o tempo já se mudou muito obrigado aplausos aplausos Obrigada.